Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobrevider. Antes de mais nada, peço para você deixar o seu like, fortalece muito você deixando esse like, também comentando aqui embaixo a sua opinião e se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal, porque aqui você vai receber as notícias de primeira mão sobre largados e pelados, porque nós somos o primeiro canal a falar sobre largados e pelados no YouTube. Onde você encontra vários, mas nós fomos o primeiro a trazer para vocês informações sobre largados e pelados. E não poderia ser diferente. Hoje nós vamos trazer uma coisa que muitos de nós, fãs aqui do Brasil, esperamos há muito, muito tempo. Então se você está curioso sobre esse vídeo, fica comigo até o final. Então sem mais enrolação, rola a vinheta! Bom, galera, voltando aqui. Primeiramente, se você estiver ouvindo barulho de chuva, não se preocupe, está chovendo bastante aqui na região. E como todos sabem, a gente não tem uma acústica ainda. Mas vai com barulho de chuva mesmo. A moda dos gringos, né, de trazer uma roupagem diferente para os programas de televisão, está invadindo o Brasil. E tanto na TV paga, quanto na TV aberta. E o programa Largados e Pelados, que é um reality show norte-americano, está totalmente em destaque, né, que é da Discovery Channel. E se eu te disser que Largados e Pelados vai ter uma versão aos moldes totalmente do Piniquinho. É isso mesmo que você ouviu. Vai ter uma versão de Largados e Pelados totalmente brasileira. De acordo com informações aí do jornalista Fernando Oliveira, a produção dessa nova atração já está em busca de novos casais que queiram participar dessa empreitada. Só que, diferente da versão americana, onde que um homem e uma mulher se conhecem, sabem quem é um ao outro, apenas no primeiro episódio, no início de cada episódio, desta vez a competição contará com casais reais. Ou seja, casal de namorado ou casal de noivos. E mais pra frente eu vou explicar o motivo disso está acontecendo. A ideia dessa produção é que aconteça, começa gravações aí no final de agosto, com os casais que vão ser escolhidos, né, e cada um deles irá protagonizar apenas um episódio. Por que esses casais irão protagonizar apenas um episódio? Porque tudo, pelo que indica, vai ser um Largados e Pelados versão de casamento. Ao que tudo indica, eles vão estar participando ali e o casal que conseguir passar por este grande desafio, vai ganhar ali a sua festa de casamento. Como é que é o nome daquele negócio do SBT? Hã? É igual o programa do SBT, o negócio de casamento, né? Então, mas é basicamente o motivo deles estarem procurando um casal de namorados ou um casal de noivos pra participar. Já os testes que selecionarão os participantes irão acontecer entre os dias 22 ao dia 28 de julho. Batizado inicialmente aí como na Cadia de Afred ou NU e Abandonado, Amedrontados, NU e Amedrontados, o programa original da Discovery Channel já está doado desde 2013 e até agora ele conta com mais de 8 temporadas e com muito mais de 80 episódios espalhados, né? Pela internet afora e pelo canal da Discovery Channel. E segundo a própria Discovery Channel, o programa brasileiro não é uma versão de Largados e Pelados e nem mesmo vai ter o mesmo nome de Largados e Pelados. Aí você me pergunta, Michel, mas como é que a gente vai fazer pra saber se inscrever? Gente, todas as informações, por enquanto, são essas. Não tem outra informação, não foi divulgado qual vai ser a emissora de TV, qual vai ser o canal de TV. Uma coisa que dá pra saber é que não tem nada a ver com a Discovery Channel. Vai ser um outro canal de TV que vai passar esse programa. Só nos resta esperar mais informações sobre esse Largados e Pelados brasileiro. Bom, galera, então, sem mais informações, não tem mais nada. Não tem falando qual vai ser o canal de TV que vai passar. Uma coisa que a gente pode afirmar pra vocês é que não vai ser a Discovery Channel e não vai passar também nada a Discovery Channel. Vai ser um outro canal de TV que vai produzir e vai passar. Não sabemos o nome, sabemos aproximadamente a data de que vai rolar, mas só isso. Mas qualquer informação, eu peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, ficar aí aguardando qualquer atualização sobre esse novo programa que a gente vai trazer aqui pra vocês de primeira. Fica com Deus, abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.